Olá, professor! Meu nome é Mariana Vilhena, eu sou professora de Arte e Cultura. Estou aqui para trazer informações complementares à obra Histórias de Cego, de Marcos Lima. Neste vídeo, retomaremos os elementos-chave do material digital do professor em PDF, comentando as propostas de atividade, possibilidades de aprofundamento e referências complementares. Esperamos contribuir para o planejamento do seu trabalho com a obra em sala de aula. Prepare papel, caneta e faça suas anotações. Pause o vídeo quantas vezes forem necessárias. Você também pode voltar para rever as partes que mais se interessam. Vamos? Lembre-se, professora, professor, de que segundo a BNCC, a descoberta do conteúdo da obra literária pelos alunos deve ser um momento especial de valorização clara do tema, do gênero, do autor e das abordagens. Nessa narrativa, enfocaremos o desenvolvimento das capacidades argumentativas e o inferencial dos estudantes, tanto por meio da escrita quanto da oralidade. Histórias de Cego favorece também o trabalho interdisciplinar na escola e contribui para o desenvolvimento de competências e habilidades previstas na BNCC. A obra aborda uma importante temática que pode ser explorada num trabalho entre as disciplinas das áreas de linguagens e ciências humanas. Mais à frente, destacaremos as principais competências e habilidades relacionadas à proposta de atividades apresentadas no material digital do professor em PDF. Com esse livro veremos as seguintes competências. Incentiva o posicionamento crítico, aviva os leitores o sentimento de exercício da cidadania, destaca a importância da comunicação e do conhecimento diante dos preconceitos, motiva a capacidade argumentativa e a interpretação inferencial, desenvolve a percepção do outro, bem como o autoconhecimento, valoriza o pensamento altruísta no que tange a um projeto de vida bem estruturado, favorece as posturas solidárias e o respeito às diferenças, valoriza o reconhecer-se e o cuidar de si, expressões de valor à vida, cria maior consciência acerca da importância da vida familiar, social e esportiva, instiga pesquisas e a curiosidade intelectual acerca das tecnologias assistidas, propulsiona nos leitores reflexões voltadas à acessibilidade e à inclusão social, favorece debates e a formação consciente de opinião, combatendo preconceitos e tabus, demonstra o papel das tecnologias digitais e como a mente humana pode melhorar a qualidade de vida de outras pessoas por meio do conhecimento aplicado e da observação das demandas existentes. Que tal servir-se desse oportuno momento de reflexão, professor, para averiguar o que os alunos pensam sobre as pessoas com deficiência? Quais são seus pontos de vista, impressões, preconceitos, dúvidas e curiosidades? Observe como os jovens se posicionam à medida que ganham maior conhecimento da questão, ser uma pessoa deficiente no século XXI. E juntos, descubram como é possível expressar a opinião a partir de um agrupamento de interpretações. Verifique igualmente, professor, se o contato com a leitura das histórias de cego influenciou ou modificou a percepção que os alunos tinham sobre pessoas com deficiência visual e em que medida influenciou ou modificou essa percepção. Afinal, os alunos puderam conectar-se a crônicas escritas por um cego formado, bem-sucedido, alegre, brincalhão, atleta e reconhecido nacionalmente pelo seu trabalho e transmissões. Solicite aos alunos que reúnam passagens textuais de histórias de cego, as quais expressem o quanto a paixão pelo esporte, envolvimento com as atividades físicas e o empenho pessoal abriram portas para Marcos Lima, profissional e socialmente. Crie um desafio para os alunos, professor. Peça que pesquisem e evidenciem. O que é gol a gol? Sugira que releia a crônica cego por bola. O que é quando foi criada e para que serve a bola com guizos? O que é futebol de cinco? Visite o site do Comitê Paralímpico Brasileiro. Reúna depoimentos e experiências pessoais e aproveitando o ensejo para fixar a formação do Marcos em Jornalismo, crie uma apresentação dos resultados obtidos na forma de um jornal escolar. Para complementar a experiência do aluno, podemos utilizar outros autores para aumentar o seu conhecimento de mundo e ver que também há especulação sobre temas da pessoa com deficiência visual. Recomendamos, assim, um autor de língua inglesa e um de língua portuguesa. A Terra dos Cegos, conto clássico de H.G. Wells. Nesse livro, um homem descobre um vale remoto e quase inacessível onde todas as pessoas são cegas há 14 gerações. Lá, eles não sabem o que é ver e, por isso, não têm consciência de que lhes falta uma capacidade que outras pessoas possuem. São cegas, mas não sabem que são cegas. Lá também as pessoas estão convencidas de que o vale é o mundo inteiro. Assim, quando chega um forasteiro que lhes fala do mundo exterior e lhes tenta explicar o que é a visão, não o acolhem nada bem e ele descobre que, afinal, em Terra dos Cegos, quem tem um olho não é rei. Reflexivamente, o livro mexe com o imaginário leitor e nos instiga a sondar se algo equivalente esteja a suceder na espécie humana, ou seja, que nos falte, sem sabermos, uma qualquer capacidade sensorial. O ensaio sobre a cegueira de José Saramago O motorista parado no sinal se descobre subitamente cego. É o primeiro caso de uma treva branca que logo se espalha incontrolavelmente. Resguardados em quarentena, os cegos se perceberão reduzidos à essência humana numa verdadeira viagem às trevas. O ensaio sobre a cegueira nos faz lembrar a responsabilidade de ter olhos quando os outros perderam. O escritor português José Saramago, Nobel de Literatura, em 1998, nos dá aqui uma imagem aterradora e comovente de tempos sombrios. Cada leitor viverá uma experiência imaginativa única. Num ponto onde se cruzam literatura e sabedoria, José Saramago nos obriga a parar, fechar os olhos e ver. Recuperar a lucidez, resgatar o afeto. Essas são tarefas do escritor e de cada leitor diante da pressão dos tempos e do que se perdeu. Uma coisa que não tem nome, essa coisa é o que somos. Não deixe de apresentar aos alunos, por ocasião desse momento explicativo, professor, a relação entre a crônica e o relato pessoal. Afinal, assim como uma publicidade pode ser impressa no formato avulso ou formato de folheto e depois distribuída via mala direta, o fato de estarmos diante das crônicas de Marcos Lima não nos torna paradoxal ou redundante falarmos do conceito de relato. O conhecimento é acumulativo. Vale dizer que existem três tipos de crônica. A crônica argumentativa. É aquela em que o autor defende algum ponto de vista e utiliza argumentos para justificá-lo. Mas, diferente do artigo de opinião, o autor não tenta convencer o leitor. Seu intuito é tão somente o de apresentar sua opinião, sem necessidade de provar nada. A linguagem é leve e informal. A crônica narrativa. Conta uma história que pode ter acontecido ou não, com personagens, tempo e espaço determinados. Esse estilo de crônica pode ser escrito na primeira ou na terceira pessoa do singular e também pode conter diálogos. Crônica poética. É um texto em prosa em que o autor imprime uma linguagem sensível, com lirismo. Assim como na poesia, é comum a utilização de figuras de linguagem e o cronista busca retratar sentimentos e emocionar o leitor. Esperamos que gostem e aproveitem todo o material que a editora Oficina Raquel preparou para você. Desejo a todos um excelente trabalho e até mais! Desejo a todos um excelente trabalho e até mais!